Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayara Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, estou usando agora um jaleco branco, meu cabelo é comprido um pouquinho abaixo do ombro, castanho escuro. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos agora iniciar a nossa aula de Ciências do oitavo ano. Colocando aqui minha apresentação para vocês. Antes de tudo, que bom que vocês estão aqui comigo de novo, fico muito feliz de tê-los aqui. E vamos relembrar o que foi que a gente viu na semana passada, tá? Então hoje a gente vai começar a nossa aula relembrando o que a gente viu semana passada. E na semana passada a gente estudou a Terra, a Lua e seus respectivos movimentos. A gente viu que a Terra realiza a rotação e a translação. E vimos também que a Lua é o satélite natural da Terra. Ela é chamada assim porque ela é um astro que não apresenta a luz própria. E devido a essa composição da Lua, há indícios de que ela tenha se originado a partir de um fragmento rochoso da Terra que se soltou. Então, de acordo com alguns estudos que vêm sendo realizados, a Terra teria se originado em algum momento a partir de um fragmento rochoso da Terra. A Lua teria se originado a partir de um fragmento da Terra. Agora, a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. E hoje nós vamos falar sobre o clima e o tempo. Mas, será que clima e tempo são a mesma coisa? Eu quero que vocês me respondam aqui no chat. Será que clima e tempo são a mesma coisa? Muitas vezes a gente confunde essas duas coisas. E, para ajudar a gente a resolver isso, vou colocar esse videozinho aqui para vocês. Depois dele, tenho certeza que ninguém mais vai errar o que é clima e o que é tempo. Olá, você sabe a diferença entre tempo e clima? Muitas pessoas têm muita dificuldade para diferenciar tempo e clima. Algumas delas acreditam que essas expressões representam a mesma coisa. Mas sabemos que isso não é verdade. Tempo é um estado momentâneo da atmosfera. Ou seja, é algo passageiro que pode mudar de um dia para o outro ou até mesmo de uma hora para a outra. Quando digo que hoje está chovendo, por exemplo, estou me referindo ao tempo. Já o clima é o conjunto fixo de variações do tempo em um longo período. Algo mais ou menos permanente ou que dura mais tempo e que costuma se repetir ao longo dos anos. Quando afirmo, por exemplo, que todos os anos, entre os meses de agosto e janeiro, que costuma chover em um dado lugar, estou me referindo ao clima. As previsões meteorológicas são responsáveis por nos dizer como será o tempo amanhã. Se vai chover ou não, se será frio ou não. Já as previsões climáticas procuram nos dizer como será o clima daqui a alguns anos. Se o planeta será mais quente ou mais frio, se a chuva serão mais frequentes ou menos intensas. E por hoje é só. Olá. Então, aí, já temos um spoiler do que é tempo e do que é clima, né? Vamos prosseguir aqui para a gente entender tudo direitinho. Então, definitivamente, como a gente já viu, tempo e clima não são a mesma coisa. São coisas diferentes. Estão relacionadas, mas são coisas diferentes. Então, por que eles são diferentes? O clima é diferente do tempo porque, quando a gente fala de clima, a gente está falando de uma coisa que está estabelecida, é mais fixa ali. Não varia tanto. Pelo menos, não varia num curto período de tempo. Só que o clima é desse jeito, né? O clima é mais estável e o tempo é instável. O tempo, ele está de um jeito agora, daqui a 10 minutos, ele pode estar de outro, completamente diferente. E a gente que mora aqui em Feira de Santana, a gente sabe bem como é isso. A gente acorda, abre a janela, está aquele solzão. Daqui a pouco, quando a gente levanta da cama, já está chovendo. Aí, mais tarde, solzão de novo. Então, isso daí que vai variando é o que a gente chama de tempo. Então, o tempo, ele é variável. Mas o clima, não. Ele é estabelecido ao longo de muitos anos. A gente precisa levar muitas características em consideração para a gente determinar o clima daquele lugar. Então, o clima, ele é uma condição que ela é mais duradoura, como a gente já falou. E, justamente, no clima que se encontra e ocorrem os fenômenos atmosféricos. Existem vários tipos de clima ao longo do mundo todo. E eles vão depender da localização geográfica daquele lugar e de alguns elementos e fatores climáticos que vão interferir sobre esse clima. E a gente vai estudar esses elementos e esses fatores a partir de agora. Então, os elementos do clima, eles são três. A temperatura, a precipitação que diz respeito ao regime de chuvas e a pressão atmosférica. E esses três elementos, eles podem ser modificados a partir dos fatores do clima. E quem são esses fatores do clima? A gente tem esses aqui. Os fatores do clima podem ser a latitude, a altitude, a continentalidade, a maritimidade, corrente marítima e também as massas de ar. A gente vai falar sobre cada um desses fatores agora. Então, vamos lá. Primeiro, eu coloquei para vocês aqui a latitude. E o que é essa latitude? A gente chama de latitude a distância em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador. A gente sabe que no nosso planeta tem uma linha imaginária que corta ele exatamente ao meio, divide ele em dois hemisférios. A gente tem o hemisfério sul, que está aqui embaixo, que é justamente onde a gente está localizado. O Brasil fica na América do Sul, que está aqui no hemisfério sul. E a gente tem também o hemisfério norte. Então, o que a gente chama de latitude é justamente a distância que em cada lugar vai estar em relação a essa linha imaginária, que é a linha do Equador. E o que a gente sabe hoje é que as áreas que são mais próximas aqui da linha do Equador costumam ser áreas mais quentes e elas apresentam também a maior quantidade de chuva. Então, todas as regiões, todos os lugares do planeta que estão aqui, pertinho dessa linha imaginária do Equador, eles são lugares que são mais quentes e também que chove mais. E as áreas que são mais distantes dessa linha do Equador, a gente verifica que são regiões que são mais frias, como os próprios polos, né? São os lugares mais distantes da linha do Equador e eles são extremamente frios. E a altitude, o que é altitude? O próprio nome já está dizendo, a altitude vem de alto. Então, é a distância com relação ao nível do mar. Então, as montanhas têm uma maior altitude do que a cidade que a gente vive, por exemplo, que não tem montanha. Então, a altitude é essa distância com relação ao nível do mar. Ah, vocês podem estar se perguntando a própria, como assim em relação ao nível do mar? Se aqui não tem mar, como é que eu vou medir essa relação? Então, a gente não tem mar aqui, mas tem o nível do mar que é mais ou menos estabelecido em todos os lugares, mesmo que ele não tenha praia ali. Então, a nossa distância em relação ao nível do mar determina a nossa altitude. E a gente percebe que quanto maior a atitude, menor vai ser a pressão atmosférica e menor também vai ser a concentração de oxigênio que vai ter naquele lugar. Vocês já devem ter visto nos vídeos, nos filmes, que geralmente as pessoas, quando sobem, escalam as montanhas, o Everest ou qualquer outra montanha, as pessoas ficam respirando com mais dificuldade. Por que isso acontece? Porque tem menos oxigênio ali. O ar está rarefeito. A rarefeito é isso, que tem uma baixa concentração de oxigênio. E isso acontece justamente nas regiões que têm uma maior altitude. Outro fator do clima é o que a gente chama de maritimidade. E o que é essa maritimidade? É a proximidade que aquela cidade, que aquele lugar tem com relação aos mares e oceanos. E é justamente essa maritimidade que vai regular as temperaturas, que vão diminuir o que a gente chama de amplitude térmica. O que quer dizer isso? Amplitude térmica, vocês já devem ter visto, quando passam no jornal, assim, a temperatura mínima para a Feira de Santana vai ser, sei lá, 18 graus hoje, e a temperatura máxima 28 graus. Então, o que seria essa amplitude térmica? É justamente essa diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Nesse exemplo que eu dei, a amplitude térmica seria 10 graus, já que o mínimo seria 18, o máximo seria 28. E qual é o problema dessa amplitude térmica? Vários, principalmente para quem sofre de alergia. As pessoas que devem ter aí rinite alérgica devem entender do que eu estou falando. Quando a gente tem uma amplitude térmica muito grande, uma hora está muito fria, outra hora está muito quente, o nosso sistema imunológico acaba reagindo àquilo dali. Então, isso não é legal ter essa amplitude térmica, porque o nosso corpo acaba reagindo a isso. Então, essa maritimidade, a distância que a gente está em relação aos mares e oceanos, ela também pode ampliar ou diminuir essa amplitude térmica que a gente tem aí. E também a maritimidade, ela contribui para uma maior quantidade de chuvas. Então, quanto mais próximo a gente está do mar, maior vai ser o regime de chuva daquele lugar. Agora, vamos falar de um outro fator climático, que é o que a gente chama de continentalidade. O que é essa continentalidade? Na verdade, continentalidade é o resultado da distância de mares e oceanos. Isso quer dizer que quanto mais distante do mar, maior vai a variação de temperatura daquele lugar. Então, a maritimidade tem relação com a proximidade com o mar e a continentalidade tem relação com a distância do mar. E a gente, como eu já tinha falado antes, quando eu falei de maritimidade, a gente percebe que áreas e lugares do planeta que ficam localizados mais distantes do mar, eles acabam recebendo menos chuva. E por que isso? Vocês devem lembrar aí, que vocês já devem ter estudado no sexto ano, o ciclo da água. O que é que acontece no ciclo da água? A água vai evaporar dos lagos, rios, oceanos, do nosso corpo, dos outros animais e das plantas e vai formar as nuvens que vão precipitar e essa água vai retornar em forma de chuva para o nosso planeta. Então, o que é que acontece nas regiões mais próximas do mar? Se elas são mais próximas do mar, vai ter maior evaporação, vai ter mais chuva naquele lugar. Então, se está mais distante do mar, tem menos reservatórios de água, menos evaporação e menor vai ser a quantidade de chuva daquele lugar. Agora, vamos falar sobre as correntes marítimas. Vocês também já devem ter escutado falar sobre isso nos jornais, quando está lá a moça da meteorologia falando sobre o clima, sobre o tempo daqueles lugares. O que é essa corrente marítima? A gente chama de corrente marítima o movimento das águas dos mares e dos oceanos, das áreas mais aquecidas às áreas mais frias do planeta e vice-versa. Então, sempre vai trocando. No oceano como um todo, a gente tem regiões que têm águas mais frias e regiões que têm águas mais quentes. Por exemplo, aqui no Oceano Atlântico, nessa parte sul onde a gente está, as águas têm tendência a serem mais quentes aqui do lugar que a gente está. Mas tem lugares, tem outros, nos outros oceanos, que essa água é mais fria e existem correntes marítimas que fazem justamente essa troca. Ela vai levando essas águas mais quentes para as áreas mais frias e depois leva essas águas mais frias para as regiões mais quentes. Então, isso vai acontecendo o tempo todo. E essa corrente marítima, ela é reguladora do clima das áreas litorâneas principalmente. Então, as regiões que estão ali no litoral mesmo, pertinho, os lugares que têm praia, eles acabam sendo regulados justamente por essas correntes marítimas. O clima de lá é regulado por essas correntes marítimas. Agora vamos falar sobre massas de ar. O que são essas massas de ar? Massa de ar é um grande volume de vapor de água que acaba se deslocando na atmosfera. E de acordo com o lugar de origem dela, essa massa de ar pode ser quente ou ela pode ser fria. E ela também é uma reguladora do clima, dos lugares, e ela modifica eventualmente. Ela pode modificar esse clima ali momentaneamente, essas massas de ar. E quando a gente tem regiões de confronto entre uma massa de ar quente e uma massa de ar fria, a gente pode ter aí chuvas sendo provocadas. Porque tem aí vapor d'água com temperaturas diferentes. Isso dá o que a gente chama de choque térmico. Gente, existem alguns instrumentos que a gente chama de instrumentos de medida das variáveis climáticas. Eu trouxe para vocês três aqui, mas tem alguns outros também. Esse primeiro é o mais comum, que é o termômetro. Para que serve o termômetro? Justamente para medir a temperatura. E esse termômetro aqui, a temperatura do lugar, ele é uma variável climática. Esse segundo instrumento aqui, que não é tão comum, ele é o que a gente chama de barômetro. O barômetro, ele funciona para medir a pressão atmosférica daquele lugar. Lembra que a gente conversou antes? Regiões que são... Quanto maior o nível... Maior a altitude em relação ao nível do mar, menor vai ser a pressão atmosférica daquele lugar. Então, nas montanhas, a pressão atmosférica é menor do que a gente que está aqui agora, que está mais próximo do nível do mar. E quem mede essa distância, quem mede essa distância, não, desculpa, quem mede essa pressão atmosférica é justamente o barômetro. O terceiro instrumento que eu trouxe aqui para vocês é o que a gente chama de higrômetro. Higrô tem a ver com água. Então, o higrômetro, ele mede a umidade relativa do ar. Se vocês olharem, aqui na telinha, está aparecendo 56%. O que é isso? Ele está dizendo que a umidade relativa do ar, naquele lugar, está em 56%. E o que é essa umidade relativa do ar? A umidade relativa do ar é a quantidade de vapor d'água que a gente tem na atmosfera. A gente já estudou que a atmosfera é formada por alguns gases e entre eles tem também vapor d'água. E é justamente essa quantidade de vapor d'água que vai determinar a umidade relativa do ar. E como é que isso interfere na nossa vida? O nosso corpo, para ele se manter bem, para a gente não ter nenhuma reação ruim, ele precisa estar aí com a umidade relativa no ar mais ou menos 70%. Quando a gente está com a umidade relativa de um lugar em torno de 70%, a gente consegue respirar bem, ficar bem, se sentir confortável ali. Já quando a gente tem a umidade relativa do ar baixa, o nosso corpo começa a reagir. Então, o nariz pode sangrar, a gente se sente mais agoniado mesmo, a gente pode ter crises alérgicas ali. Tudo isso simplesmente porque a quantidade de vapor d'água ali na atmosfera, naquele lugar, está baixa. E quem mede isso é o higrômetro. Só que hoje em dia, gente, eu mostrei aqui os instrumentos separados, mas hoje em dia, a gente já evoluiu tanto que a gente já tem equipamentos nas estações meteorológicas que um mesmo instrumento, ele consegue verificar todas essas variáveis. O mesmo instrumento consegue verificar a temperatura, a pressão atmosférica, a umidade relativa do ar. Inclusive, esse higrômetro que eu coloquei aqui para vocês, ele já é integrado, né? Ele tem aqui a umidade relativa do ar, que ele está medindo, que nesse caso está em 56%, e ele também verifica a temperatura. Nesse caso aí, nessa região, está 28,3 graus Celsius. Agora, a gente chegou na parte que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado, que é a hora que a gente testa o que a gente aprendeu por aqui. E para testar, a gente vai fazer um Fast Quiz. Para isso, eu preciso que vocês aí do outro lado peguem caderno, né? Uma folha ou caderno de vocês, uma caneta ou um lápis para vocês poderem anotar as respostas. A gente vai aparecer aí as perguntas na tela, vocês anotam as respostas que vocês acham que estão corretas. E em seguida, a gente já inicia a correção, tá bom? Então, vamos lá, gente. Bem rápido, eu quero todo mundo pegando papel, caneta ou lápis. E vamos anotar essas respostas aí. E aí, a gente já pode começar? Vamos lá. Então, a pergunta de número 1. Tempo e clima são a mesma coisa. Essa afirmação é verdadeira ou essa afirmação é falsa? E aí, vou dar 30 segundinhos para vocês. Faltam 15 segundos agora. Pronto, gente. Vamos para a próxima questão. Pergunta de número 2. São elementos do clima, exceto, quer dizer, aquele que não é um elemento do clima? Letra A, pressão atmosférica. Letra B, temperatura. Ou letra C, massas de ar. 30 segundos para vocês. 15 segundos. Prontinho, gente. Vamos lá? Pergunta de número 3. Quando falamos é a distância em graus de um ponto qualquer na superfície terrestre em relação à linha do Equador, estamos nos referindo a qual fator climático? Letra A, latitude. Letra B, altitude. Ou letra C, continentalidade? 30 segundos para vocês. 10 segundos. 10 segundos. Vamos para a próxima. Pergunta de número 4. A frase, hoje está chovendo, refere-se ao... Letra A, clima. Letra B, tempo. Ou letra C, maritimidade? 30 segundos. 10 segundos. 10 agora. Vamos para a última questão. Pergunta de número 5. O instrumento utilizado para medir a umidade relativa do ar é chamado de... Letra A, termômetro. Letra B, higrômetro. Ou letra C, barômetro. Quero ver se vocês estavam prestando atenção. 30 segundos para vocês. Vamos lá, então, agora. Vamos lá, então, agora. Agora, a gente vai iniciar a nossa correção por aqui, tá? Vamos lá verificar quantas vocês acertaram. Pergunta de número 1 era, o tempo e clima são a mesma coisa? A resposta é falso, né, gente? A gente já viu aqui na aula de hoje que clima e tempo definitivamente não são a mesma coisa. Enquanto o tempo é uma condição climática ali, mas instável, porque ele pode variar a qualquer momento. O clima é uma condição mais estável. Ele é formado por um conjunto de fatores ali que vão determinar o clima daquele lugar. E aquele clima, ele não varia ao longo do tempo. Pergunta de número 2. São elementos do clima, exceto as massas de ar. Porque as massas de ar, elas não são elementos do clima, elas são fatores do clima. Pressão atmosférica e temperatura são elementos do clima. Mas massas de ar são fatores climáticos, né? Fazem parte do grupo dos fatores climáticos. Pergunta de número 3. Quando falamos é a distância em grau de um ponto qualquer na superfície terrestre em relação à linha do Equador, estamos nos referindo a qual fator climático? A latitude. Eu expliquei para vocês. A gente tem aquela linha imaginária, que é a linha do Equador, que está dividindo o nosso planeta em dois hemisférios. E a distância de qualquer lugar em relação à linha do Equador é o que a gente chama de latitude. Pergunta de número 4. A frase, hoje está chovendo, refere-se ao tempo. A gente está falando de hoje, nesse momento, está chovendo. Isso quer dizer que vai chover todos os dias até o final dos tempos? Não. Está chovendo hoje, é uma condição de agora, é uma condição temporária. Tempo. Temporária. Não é uma condição definitiva, já pré-determinada. Então, por isso, hoje está chovendo, hoje está calor, hoje está frio. Tudo isso diz respeito ao tempo e não ao clima daquele lugar. A última pergunta. O instrumento usado para medir a umidade relativa do ar é chamado de higrômetro. É o higrômetro que vai conseguir medir, verificar essa quantidade de vapor de água que a gente tem na atmosfera. E esse vapor de água é o que a gente chama de umidade relativa do ar. Espero que vocês tenham gostado do nosso Fast Quiz, que tenham acertado tudo, mas aqueles que não acertaram, não fiquem tristes. É só voltar, rever a aula e tentar de novo. E me contem aqui no chat, que eu quero saber quantas questões vocês acertaram. Eu vou voltar aqui para conferir. Agora a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. A gente falou muito sobre os fatores climáticos, as variáveis climáticas, os instrumentos que a gente usa para medir essas variáveis. Agora a gente vai ver aqui os tipos de clima. Porque eu já falei para vocês antes que existem muitos tipos de clima diferentes. E ao longo do nosso planeta inteiro, a gente tem muitos tipos de clima. Cada lugar do planeta tem um tipo de clima diferente. Isso está relacionado com a distância da linha do Equador. E essa distância da linha do Equador, que é a latitude, vai determinar algumas outras coisas. O quanto vai chover naquele lugar. A proximidade daquele lugar com o mar, com os oceanos também, vai ser fundamental para determinar o clima daquele lugar. E nesse mapa que eu trouxe para vocês, cada cor representa um tipo de clima específico. Por exemplo, esse verde mais escuro, é o clima que a gente chama de tropical úmido. Ele está mais relacionado aqui com a linha do Equador. Lembra que a gente falou? Os lugares mais próximos da linha do Equador, eles costumam ser mais quentes e costumam também chover mais. Então por isso que a gente chama esse tipo de clima de tropical úmido. É um clima quente e que também chove muito. E ele está aqui, ó, nesses países mais próximos da linha do Equador. Tem aqui no Brasil, principalmente na região da Amazônia. Tem aqui na África também, em alguns lugares. Então, esse é o clima que a gente chama de tropical úmido. Esse que está mais cinza, é o que a gente chama de tropical úmido e seco. Que também está espalhado em vários lugares aqui do Brasil, né? Boa parte do Brasil tem esse tipo de clima, que é o tropical úmido e seco. Tem o clima que a gente chama de semiárido. Tem um pouquinho aqui na região nordeste do Brasil dele. Tem o clima que é árido, que está mais relacionado com os países da África. Tem o clima que a gente chama de mediterrâneo, que é esse verdinho mais clarinho aqui, ó. Tem o clima úmido, que está aqui nessa região da América do Norte. Também tem na Ásia. A gente tem o clima que é chamado de costa oeste marinha, que é esse azulzinho aqui. É um azul meio verde água, né? Está nessas regiões aqui, assim. E aqui também um pouco. A gente tem o clima que é chamado de continental úmido, que é esse mais amarelinho, que está em alguns países da Europa aqui. A gente tem o subártico, que é aquele que está mais próximo do polo, aqui do polo norte, no caso. A gente tem o clima que a gente chama de tundra, que é esse um cinzinha meio escuro aqui, um pouquinho mais escuro. A gente tem o clima que a gente chama de calotas, que está na região dos polos, tanto o polo norte quanto o polo sul. A gente tem esse clima que também é chamado de terras altas. E a gente tem esse, que é gelo não permanente, né? Que são aqueles gelos que estão em constante transição ali. Está em forma de calota nesse momento, mas ele pode derreter. E como é que esse clima vai interferir na vida das pessoas? De várias maneiras. O clima pode interferir no nosso tipo de vestimenta e nos acessórios que a gente utiliza. Então, em lugares mais frios, as pessoas costumam se vestir com muitos casacos, muitas camadas ali de roupa, usam acessórios como gorro, luva. Esse clima também pode interferir na agricultura, porque dependendo do clima daquele lugar, não é possível fazer o cultivo de uma determinada planta ou outra. Esse clima também influencia no tipo de moradia. Aqui no Brasil, a gente talvez não perceba muito, mas nos lugares mais frios, isso é muito perceptível. A gente tem as pessoas que moram nos iglus, né? Nessa construção aqui, que é de gelo, mas acaba tornando ali o ambiente mais aquecido. Em outros países, como os países da Europa, dos Estados Unidos, que tem períodos em que é muito frio, as pessoas têm aquecedor dentro de casa, para manter ali a moradia sempre aquecida. Também vai influenciar nos nossos hábitos diários e interfere também na culinária, pelo que eu já falei. Tem determinados lugares que, dependendo do clima, não tem alguns alimentos específicos. Tem lugares que o clima é mais apropriado para plantação de uva, é mais apropriado para plantação de morango. Então, isso acaba interferindo na culinária daquele lugar. Então, no nosso país, como vocês já viram naquele mapa que eu mostrei, no mapa Mundo que eu mostrei para vocês, dentro do nosso próprio país, por ele ter uma extensão territorial muito grande, a gente tem muitos tipos de clima aqui. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o tempo. Quando a gente fala em tempo, de um determinado lugar, a gente está falando da condição climática daquele lugar naquele momento, já que é uma condição temporária. Então, quando a gente fala, hoje está chovendo, hoje está trovejando, hoje está um sol muito bonito, hoje está nevando, a gente está falando do tempo daquele lugar, e não do clima. Pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido bastante hoje, e que agora já saibam diferenciar o que é tempo do que é clima. Por hoje, a gente vai parar por aqui, vocês vão continuar com os professores de vocês, fazendo as atividades, tirando dúvidas, aproveitando esse momento de interação entre vocês. Eu vou morrer de saudade, mas eu sei que em breve a gente se vê de novo. Fiquem aí, se cuidem. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.